Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio. Esse vídeo é para você que está procurando uma cadeira ergonômica e se deparou com diversos mecanismos. Neste vídeo eu vou apresentar 7 modelos mais comuns e tentar fazer com que você entenda a função e o funcionamento de cada um deles para você tomar a melhor decisão na hora da escolha da sua cadeira. Neste vídeo eu usei 7 cadeiras, 7 cadeiras diferentes e na descrição do vídeo eu vou deixar o link do review de cada uma delas. Então eu recomendo que você assista o vídeo completo, veja qual mecanismo vai atender a sua necessidade e na descrição do vídeo você pode assistir o review completo do modelo que foi utilizado aqui nesse vídeo. Aqui no canal Tecnalta você encontra vários modelos de cadeiras ergonômicas que já foram analisadas. E no site Tecnalta também você encontra artigos de cada um dos modelos além das comparações e listas das 10 melhores cadeiras, das 7 melhores com baixo custo e vários outros produtos, tanto para o seu setup home office como para o seu escritório coletivo também. Ah, e lá também você encontra todos os links de compra com os vendedores recomendados. Porque você sabe, na compra online não basta você botar link do preço mais barato porque às vezes o vendedor é aquele barato que sai caro. Então todos lá eu já conheço há um certo tempo, venho acompanhando e são vendedores indicados que eu sei que prestam um bom serviço. Pessoal, esse tipo de mecanismo ele é conhecido como flange universal. Aqui a cadeira ela está como se fosse uma blindagem aqui e a gente não tem acesso. Mas é uma placa de metal e como principal característica a gente percebe uma única alavanca, responsável pela subida e descida da cadeira. E ela não possui o manípulo central porque aquele manípulo central ele é particular do mecanismo relax para cima para você ajustar a reclinação. Esse mecanismo, como não possui a reclinação, não tem o manípulo central. Ah, Fábio, mas a flange universal ela é inferior aos outros mecanismos? Pessoal, aqui depende um pouco, tá? Então eu diria que a flange universal ela está assim próxima do relax. Em alguns casos ela pode ser até superior, mas como assim? E por ela não ter o mecanismo de reclinação, ela pode vir a durar mais do que o mecanismo relax muito simples. Bom pessoal, então aqui a flange universal ela só possui uma alavanca e só o movimento de subida e descida. Bom pessoal, então vocês conheceram a flange universal e deixa eu só dar uma explicada melhor porque que em certos momentos eu acho ela mais resistente. Pessoal, a flange universal, como vocês já viram, ela só tem a regulagem de elevação da cadeira. Então isso faz com que você não fique reclinando a cadeira e muitas vezes isso é o que vai aumentar a longevidade da sua cadeira. Porque geralmente o que estraga a cadeira é um mecanismo não muito resistente, pega uma pessoa um pouco mais pesada, fica constantemente reclinando a cadeira, fica bastante tempo na posição reclinada. Então isso com o tempo vai desgastando os componentes e é uma das principais causas de problemas. Pessoal, esse aqui já é um mecanismo relax, um relax simples, tá? Então ele já possui um manípulo central que a gente já consegue ajustar a força que a gente precisa fazer para reclinar a cadeira. Então geralmente ele possui uma alavanca, então essa alavanca nós vamos controlar o sobe e desce da cadeira e também travar e destravar o mecanismo, tá? Então aqui a gente puxa ele para fora, está destravado, empurra ele para dentro, ele está travado. O relax simples, ele só trava na posição de trabalho, na posição reta. Pessoal, esse aqui é um mecanismo relax simples, tá? A alavanca controla o sobe e desce e também trava e destrava a reclinação, o movimento do relax, tá? Então aqui ele está destravado, aqui a gente trava e posição de trabalho travado. Ele também possui um manípulo central que a gente consegue aumentar ou diminuir a força que a gente precisa fazer para reclinação. Esse é um relax simples, né? O centro de giro dele está bem no meio da cadeira, então a frente dela sobe um pouco enquanto a traseira desce. Pessoal, vocês acabaram de ver o mecanismo relax, tá? O mecanismo relax simples, ele não é um mecanismo ergonômico porque o assento e o encosto sempre vão se manter no mesmo ângulo, tá? Ele não possui a alternância de ângulo do encosto, então ele é um mecanismo simples. Pessoal, esse aqui é um mecanismo excêntrico, algumas pessoas conhecem como frog, mas tecnicamente aqui no Brasil ele é conhecido como mecanismo excêntrico. É um mecanismo assim, mais robusto, apropriado para cadeiras de grande porte. Ele possui um manípulo para ajuste da força da reclinação, a alavanca da direita controla o sobe e desce e a alavanca da esquerda vai liberar o mecanismo para a gente reclinar. Esse mecanismo ele já possui trava na reclinação, então geralmente ele tem de 2 a 4 estágios dependendo do modelo e você consegue reclinar a cadeira e fazer o travamento e a cadeira vai permanecer travada. Um outro ponto bem interessante é que aqui, o centro de giro dele está nesse ponto pessoal, então quando você reclina a cadeira, essa parte ela abaixa, então o mecanismo ele faz isso. E isso faz com que você perca menos o apoio dos pés. Então basicamente pessoal, o mecanismo ele está assim, a parte de baixo ela se abaixa, né? Já no mecanismo relax, como o centro de giro está no meio, a hora que ele reclina, ele levanta bastante a parte da frente do assento e isso faz com que você perca o apoio dos pés. Esse é um mecanismo que antigamente a gente encontrava bastante naquelas poltronas de couro grande, poltronas monobloco, tá? Que não tinha alternância do ângulo do encosto, aquele produto mais antigo e atualmente ele é mais encontrado em cadeiras gamer. Esse é o mecanismo excêntrico, a alavanca da direita controla o sob e desce da cadeira, manípulo central para ajuste da tensão da mola, a alavanca da esquerda controla a reclinação. Deixa eu descer um pouco a cadeira, aqui a gente destrava, a reclinação está solta. Olha só pessoal, reparem como a parte de trás que desce bem mais do que a frente, devido aquilo que eu comentei com vocês, o centro de giro do mecanismo ser na frente. Aqui nós temos a possibilidade de travamento também, você consegue reclinar, geralmente de duas a quatro posições e ele fica travado, tá? Solta, ele não volta com tudo, mesma situação, coloca uma certa pressão, destravou, travou a posição de trabalho. Esse aqui é o mecanismo back system, no caso o back system 2. Então a principal característica dele, ele possui duas alavancas, onde a alavanca da frente vai controlar o sobe e desce da cadeira e a alavanca de trás, ela trava e destrava o movimento de ângulo do encosto. Então ele é um mecanismo que a gente percebe que ele já é integrado com a haste de sustentação do encosto, tá pessoal? Então aqui, na maioria dos casos, ele possui já a regulagem de altura também. Uma ótima característica desse mecanismo é que ele trabalha com molas. Então quando ele está solto, as molas se ajustam, quando você acha o ponto, você trava, elas se apertam e isso faz com que a cadeira, ela não tenha recuo no encosto. Porque dependendo do mecanismo, quando você encosta, ele acaba recuando um pouco. Olha só pessoal, aqui o recuo que ela tem é um recuo mínimo. No caso do back system, ele deixa a cadeira bem travada. E também tem uma área de trabalho boa, tá? É um mecanismo muito indicado para quem trabalha digitando, porque você consegue vir com ele bem para frente e dar uma reclinada também para a parte de trás. Esse mecanismo é um mecanismo ergonômico e não é um mecanismo para quem quer reclinar a cadeira. Aquela pessoa que quer descansar na cadeira, levantar os pés ou deixar o mecanismo solto, tá? Isso aqui é um mecanismo para quem quer mesmo uma posição reta de trabalho e eventualmente alternar para a posição de leitura. Mas não para deitar. Bom pessoal, aqui mecanismo, back system, tá? A alavanca da frente controla o sobe e desce da cadeira. A alavanca de trás, pessoal, ela controla o encosto, tá? Então ele fica solto aqui. Você acha qualquer posição que você queira, tá? Bem para frente ou um pouco para trás. E aí você só baixou, travou. Outra característica é que a maioria deles possui a regulagem de altura do encosto, tá? Aqui é por catraca, você vai subindo nível a nível, sobe tudo, ele destrava, desceu. Então o mecanismo back system, como eu já comentei, é um mecanismo bem estável. Então aqui a gente percebe que o jogo dele é mínimo. É só o ferro mesmo aqui se curvando com o peso das costas. Mas é um dos mecanismos mais estáveis, assim, para quem não gosta desse balanço que a cadeira fica. Vocês acabaram de ver o mecanismo back system e creio que equivale a algumas observações. Primeiro, não é um mecanismo para ser utilizado em cadeiras grandes. Às vezes eu vejo alguns modelos que vêm com um encosto grande, um assento grande e o mecanismo back system. Isso é um equívoco e deixa ele bem menos resistente, tá? No caso, esse mecanismo, geralmente ele é indicado para usuários de até 110 kg. E trata-se de um ótimo mecanismo para você que quer uma cadeira para trabalhar, ficar na postura correta, gastando pouco. Pessoal, esse aqui é um mecanismo sincronizado, sincronizado simples, tá? Por que ele é simples? Porque ele não possui o deslizante do assento. Ele possui o manípulo central para ajuste da força que a gente precisa fazer para reclinar a cadeira. Sua alavanca da direita controla o sobe e desce. E a alavanca da esquerda, ela controla a reclinação. Aqui a gente solta a alavanca. Você achou a posição, volta ele que ele está travado. Esse é um mecanismo sincronizado simples. Por que ele é chamado de sincronizado? Porque existe um movimento, quando a gente reclina, que para tantos graus que o encosto reclina, o assento também segue reclinando. Então, a parte de baixo do assento desce um pouco conforme o encosto é reclinado. Então, daí o termo sincronizado. Mecanismo sincronizado simples, tá? A alavanca da direita controla o sobe e desce da cadeira. Manípulo central para ajuste da mola. Deixa eu abaixar um pouco a cadeira. A alavanca da esquerda, a gente destrava o mecanismo. Está destravado. Você pode deixar ele destravado. Notem que existe a sincronização do encosto com o assento. Então, aqui você pode achar a posição. Travou que ele vai ficar. Também aqui você destrava. Ele não volta com tudo. Certa pressão aplicada. Travou a posição de trabalho, encosto fixo. Pessoal, vocês acabaram de ver o sincron simples. Então, esse é um mecanismo indicado para aquela pessoa que não tem a perna tão comprida, que não quer aquele assento que se prolongue para cobrir toda a perna, encostar na dobra do joelho. E ele já é um mecanismo que proporciona uma reclinação mais confortável e estável. Pessoal, esse aqui já seria um mecanismo sincronizado completo. Por que ele é completo? Porque ele possui o deslizante do assento. Essa versão não possui o manípulo central, mas ele já vem pré-ajustado numa tensão média. Então, acaba atendendo todos os biotipos. Sua alavanca da direita controla o sobe e desce da cadeira. A alavanca frontal do lado esquerdo controla a reclinação do encosto. E a alavanca traseira do lado esquerdo vai controlar o deslizante do assento. Então, trata-se de um mecanismo robusto, apropriado para cadeiras ergonômicas, de médio para grande porte. Pessoal, esse é um mecanismo sincronizado com o deslizante. Então, a alavanca da direita controla o sobe e desce da cadeira. A alavanca da esquerda vai travar ou destravar a reclinação. Notem o movimento, como ele é sincronizado. Está vendo? Existe uma movimentação no encosto e uma alternância também no ângulo do assento. Aqui você pode reclinar, travar, ele fica travado. Soltou, ele não volta com tudo. Você coloca uma leve pressão, ele volta. Travou, posição de trabalho. Essa outra alavanca vai controlar o deslizante do assento. Então, para você que é mais alto, quer ganhar mais espaço aqui, você tem essa possibilidade no mecanismo sincronizado com o deslizante. Vocês acabaram de ver o mecanismo sincron com o deslizante. Então, é um mecanismo ergonômico mais completo, que já atende um usuário com as pernas um pouco maiores, de maior estatura, e é um mecanismo também apropriado para quem quer dar aquela relaxada na cadeira nos momentos de pausa. Pessoal, esse aqui já seria um mecanismo ergonômico sincronizado full. Além de full, ele tem as regulagens através de gatilho. O que deixa ele mais ergonômico ainda, porque você não precisa se abaixar para achar as regulagens. Essas regulagens são através dos gatilhos, posicionados geralmente na lateral do assento. E ele é o full, porque nesse caso ele já tem o ajuste da tensão da mola, para ajustar a força de reclinação através desse manípulo aqui. Nesse modelo, do lado direito da cadeira, nós temos dois gatilhos. O frontal regula o sobe e desce da cadeira. O gatilho traseiro do lado direito regula o deslizante do assento. Já do lado esquerdo da cadeira, nós temos outro gatilho, que vai controlar a reclinação do encosto. Aqui também nós temos, geralmente, três, quatro estágios, que você acha o estágio trava ou destrava, que ele vai permanecer. Então, é um mecanismo bem robusto, apropriado para cadeiras de médio para grande porte, completo quanto às funções e um pouco mais ergonômico que os outros, devido ao fácil acesso aos comandos. Pessoal, esse é um mecanismo sincronizado full. Aqui a gente possui esse manípulo, que é o que regula a força que a gente precisa fazer para reclinar a cadeira. Neste mecanismo, as regulagens são através de gatilho. Então, esse gatilho controla a reclinação. Você pode travar com a cadeira reclinada. Você solta, ele não volta com tudo. Você coloca uma pressão, aí ele volta. Travou a posição de trabalho. Neste caso, nós temos mais dois gatilhos. O da frente vai controlar o sobe e desce da cadeira. E o gatilho da parte de trás, o deslizante do assento. Muito apropriado para usuários mais altos, que têm as pernas mais compridas. Então, este é o mecanismo sincronizado full, porque ele tem todas as regulagens, mas há a possibilidade de regular a tensão da mola. Vocês acabaram de ver o mecanismo sincron full. Então, é o mecanismo mais completo. Neste caso, ele tem a regulagem por gatilhos, o que torna a cadeira mais ergonômica, mais fácil de ser operada. Então, é um dos melhores mecanismos disponíveis. Pessoal, em breve, vou trazer novos vídeos, como este, explicando componentes das cadeiras, para ajudar vocês a tomarem uma decisão mais assertiva na hora de escolher a sua cadeira. Além de outros produtos também, para o seu setup, tanto home office, como para o seu escritório coletivo. Então, aquele recadinho básico, não deixe de se inscrever no canal, ative o sino para receber as notificações. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. E até o próximo, valeu!